ensina para abraçar a vida religiosa. Diplomou-se no Rio de Janeiro como bacharela e depois licenciou em Letras Neolatinas e cursou Pedagogia. Veio para Caxias em 1956, exercendo o magistério como professora. Após 10 anos, foi transferida para outro estado, retornando a Caxias em 1971, para assumir a direção do Colégio São José, cargo que exerce até os dias atuais. Possui mais de 23 títulos e uma vasta experiência na educação de Caxias. Falar de Irmã Gema é, como diz o poeta, preparar uma canção. É mostrar para todos a coragem, fortaleza e perseverança presente nas suas ações cotidianas, que fazem da Irmã Gema um exemplo para os homens. Uma especial para aqueles que se dedicam à educação. Uma salva de palmas.